Oi turminha, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, hoje nós vamos aprender a usar uma operação inversa para achar um valor que está faltando. Meio complicado, mas eu vou descomplicar, tá bom? Olha só, o Marcelo e a Bia, eles estão brincando de adivinha. Então, eles pensaram em um número e o outro tinha que adivinhar qual que é a partir das dicas. Então, vamos ver aqui, ó. Pensei em um número, adicionei 10. A esse valor, como resultado, achei 100. Que número eu pensei? Então, olha só, ele não falou quanto que ele somou com 10. Ele falou que pensou num número, adicionou 10 a ele e achou 100. Então, eu não sei qual número é esse. A Bia, o que ela usou de estratégia? O 100 que ele falou que é o resultado final, ela tirou 10, que fez menos 10, que é o valor que ele acrescentou. E ela achou o número 90. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai entender aqui. Quando o número da frente, ó, tá vendo aqui, ó? É o primeiro número. Estiver faltando e for conta de mais, eu posso fazer uma conta de menos. Eu pego o número que eu tenho e o valor, que é o resultado final, e faço uma conta de menos, tá bom? Olha só. Então, ali, ó, não tinha o número da frente, tá? A interrogação mais 10 é igual a 100. O que a Bia fez? 100 menos 10, 90. Achou o número. Quando for conta de menos, que o número da frente, o primeiro número estiver faltando, eu faço conta de mais. Olha só. Ela pensou em um número, tirou 20, achou 150, certo? Mas que número é esse que ela não mencionou? Então, pra descobrir, o que o Marcelo fez? Pegou 150 que era resultado, mais o 20 que ela tinha tirado. Então, quando o número da frente, o primeiro número, numa conta de menos estiver faltando, eu faço conta de mais. Tudo bem? Então, conta de mais. Não tem o valor da frente, não tem o primeiro número, eu vou subtrair. Conta de menos, não tem o valor da frente, não tem o primeiro número, eu vou somar, ok? Depois, pessoal, nós vamos ver aqui embaixo, ó. Agora, observe essa subtração, em que o número desconhecido é o subtraindo. Ou seja, subtraindo é o número que vai embaixo. É o segundo número, é o número que vai depois do sinal, tá bom? Quando isso acontece, pessoal, você não vai usar a conta de mais. Você vai pegar o número que tá já escrito aí, e vai fazer menos o resultado. Então, ó, já está 200 ali, menos o 120 que foi o resultado. Achou quanto? Achou 80, entendeu? Então, quando é o segundo número, eu faço o número que está escrito, menos o resultado, ok? Então, vamos lá, ó. Agora, você vai resolver as contas aqui no número 1. Lembrando, quando é conta de mais, eu resolvo, pra achar o número, eu faço uma conta de menos. Quando é conta de menos, se for o primeiro número, se for o primeiro número, o número da frente que está faltando, eu faço uma conta de mais. Se for o segundo número que está faltando, eu pego o número que está escrito, menos o resultado, tá bom? Então, tenta resolver aí, eu já venho fazendo a correção e comentando, ok? Pausa o vídeo e responde. Bom, pessoal, vamos lá na letra A? Ó, 130 mais um número que a gente não sabe, é igual a 200. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer 200 menos 130. 200 menos 130, 70, ok? Agora, olha aqui, pessoal. Letra B, 300 menos, interrogação, é igual a 100. Então, o número que está faltando é o segundo, é o subtraindo. Eu vou fazer conta de menos mesmo. 300 menos 100, 200, ok? Agora, letra C. 1.500 mais, uma interrogação aí, é igual a 1.800. Então, vai dar 1.800 menos 1.500, que dá 300. Agora, aqui na letra D, ó, o número que está faltando é o número da frente. É uma conta de menos, mas falta o número da frente. Então, eu posso usar a adição. 600 mais 400, mil. E a letra E, o número da frente está faltando, 500 menos 120, tá bom? Então, 500 menos 120, igual a 380, ok? Agora, você vai resolver os exercícios aí, ó. 2, 3 e 4. Já venho com a correção. Pausa o vídeo e responde. Então, a correção fica assim, pessoal. A letra A. Em uma adição, uma das parcelas é 2.311. E a soma é igual a 5.689. Qual é a outra parcela? Então, a gente tinha que fazer 5.689 menos 2.311. E o resultado é 3.378. Agora, a letra número 3. Em uma subtração, o minuendo é 6.719. Minuendo é o primeiro número. E o resto é igual a 1.743. Qual é o subtraindo? Qual é o segundo número? Então, a gente tinha que fazer 6.719 menos 1.743. E o resultado é 4.976. Em uma subtração, o subtraindo é 7.639. Então, é o número que vai embaixo. Tá faltando o número da frente. E o resto é 1.361. E o resultado é 9.000. Agora, vamos para a próxima página. Agora, turminha, nós vamos aqui para a página 30. Ok? Tem o exercício 5 lá em cima. Você vai resolver. É como os outros que a gente já estava fazendo. Tá? E eu já vim com a correção. Pausa o vídeo e responde. Ok? Podemos corrigir? Então, ali em cima, o que nós deveríamos fazer? 7.010 menos 4.589. E o resultado é... 2.421. Agora, nós vamos lá para o número 6. Precisa completar aí o número certo para dar o resultado que deu. Nós vamos usar o mesmo princípio. De fazer conta inversa para achar o resultado. A letra A, 3.495. A letra B, 1.709. A letra C, 3.509. E a letra D, 40.004. Aqui é o número 7. Você vai criar uma charadinha igual a Bia e o Marcelo estavam fazendo sobre o número que você pensar. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.